Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash, estamos aqui para mais um lançamento aqui no canal. Esse é o jogo Oaken. E aí, do que se trata o Oaken? Olha eu, olha eu, cortando a coisa no meio aqui. Steam, Oaken. Oaken é um roguelike de turno ambientado em um mundo mítico. Explore o grande carvalho, junte aliados, faça melhorias, posicione suas unidades de maneira vantajosa e escolha como aprimorar suas cartas. Desenvolvido pela Lake Studio, distribuído pela Goblins Publishing. Então, bora, o jogo está em Early Access, mas esse já existe à venda na Steam. Vamos ver qual é, junte o seu noto Discord, créditos, o que é isso aqui? Music, volume, vou descer um pouco para não ficar competindo. Settings, será que tem... Resolution, está em full screen. Color Blending Mode, vai vir ainda, ele está em Early Access, então não está terminado. Linguagem, inglês, polonês, alemão, francês e... Color Blending Mode, tá bom, então está aqui. Tooltip Display, está em Automático, Animation Speed, Standard, beleza. Folgarianos, que joga Folgas. New Game, infelizmente não está traduzido, mas vamos ver qual é a desse joguinho. Lembrando... Lembrando que os jogos todos que eu costumo receber das produtoras são jogos que de alguma forma eu vi algum trailer ou eu vi alguma coisa dele e me atraiu o jogo. Nem sempre eu acerto. É que nem filme, às vezes você vê um trailer que é muito top e na hora do filme não é tanto. Mas a gente tenta, a gente tenta. Então, The Blooming, The Lady, a Lady finalmente acordou, mas encontrou a si mesma rodeada de espíritos agressivos. Por sorte, o Pathfinder está aqui para socorrê-la. Bom, o objetivo é defender de todos os inimigos. Vamos ver qual é a desse game aqui. Lembrando que esse jogo está em All Access, ainda está para lançar, mas já está disponível na Steam. Quem curtir é da Turma dos Baratinhos e tem a Demo também. Nós temos que defender dos espíritos selvagens. E o... Você... Tá, a gente vai tentar ajudar ela. Cadê ela? Ela é isso aqui embaixo? Não, aqui somos nós. Você é jogo mobile o quê? Pessoal, tem? Tem no celular também? A cara do jogo é legal, mas tem que ver qual é o mérito dele. Essa é a Lady. Tá, essa aqui é a Lady? Mas quantas Lades são? Porque os outros espíritos são iguais a ela? Seu hero e... Your hero and your avatar. Tá, a gente perde quando o nosso status chegar a zero. Acredito que esse número 16 dá vida. Tem cara. Um pouco, às vezes. Os jogos de celular estão muito avançados. Daqui a pouco vai ter GTA V pro celular. Ué, mas... Tá, isso é um vídeo só mostrando. Não é a verdade, né? Porque o meu personagem não tá lá. Tá aqui embaixo. Ele só tá mostrando. Beleza. Entendi. Olha, de primeira, eu tenho a dizer que falta uma tradução. É realmente falta. Tá, a gente pode deslocar o personagem. Vamos ver. Tô aqui. Vou pra cá. Estranho. E o que é isso? Ah, eu passo o mouse aqui, ó. Isso é empalar. Magia de empalar. Se eu posso empalar aqui... Vamos lá. Vou clicar. Los 3. Tá. Essa é a nossa heroína. Essa aqui é o Wild Stalker. Wild Stalker e Wild Stalker. E ali é só uma árvore. E aqui... Troca de dano a um inimigo. Tá, eu clico o quê? 3, não. Eu clico... Abaixo, não. Por favor. Settings. Full Screen. Alô. Como em inglês. Standard. Alto. Full Screen. Alguém me diz quais são as teclas arquivos. Teclas arquivos. Glossário. Collection. Tá. Esse é o tutorial. Quem entender melhor aí... Me fala. Ah, calma aí. Tá, o nosso jogador já se moveu nesse turno. E aí, o que você quer, filho? Só tá pecando por não dizer qual é a tecla. O inferno. O que você quer que eu aperte? Fala. Fala pro tiro. E aí, o que você quer. Jesus! Alguém entendeu o que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho que defender, mas alguém entendeu a lógica de como eu ando nisso? Ó, botão esquerdo Aí diz, essa unidade Has already moved Essa unidade já se moveu nesse turno Esse aqui ele não bota também Espaço, enter Qualquer ideia é bem vinda Produtiva Não tenho Essa carta é uma magia Para castar Ninguém merece É Isso é a falta de ler o inglês Às vezes, né? O que que ele falou? Esse alvo Esse alvo Esse alvo não está na sua linha de visão Bom tiro Bom tiro Mas usando cartas e skills Drena o seu lume Ah, o lume é humana Entendi Drena o seu lume Não se preocupe Não se preocupe É Ele será reposto quando você Restartar a sua rodada Não tem mais Não tem mais o que você fazer nessa rodada Então encerre o turno Sai daí o bicho tóxico Bom, aquele lá eu mandei com um hit kill então A vida desses bichos é bem baixa, né? É um A minha é doze Agora Eu não tenho mais a carta de magia Eu achei que a magia era eterna Mas não Ó Ó Em palispel Já foi jogada para fora E agora? O que que eu vou fazer? Let's go Vamos agora no ofensivo Para atacar Arraste a unidade No inimigo Tá, até três Tá, você pode pressionar o botão andu Que é aquela setinha ali Se você fizer alguma besteira Então vamos lá Ó, posso ir pra cá ou pra cá? Tanto faz Como eu dei dois de dano bicho tem um de vida Foi pro saco Grande Tenha cuidado Lembrando que essa parte é tutorial, né? É É Atacando a unidade É É É É É É Triga Um com Um contra-ataque Agora Vamos Terminar isso Sumona Sumone Um Adjacente ao inimigo E manda ele sei lá pra onde Tá Ah Eu acho que é pra eu vir pra cá Ah tá Isso aqui é Ah tá Nesse caso eu não vou pra cima do inimigo Eu vou me sumonar aqui do lado do inimigo E aí eu vou jogar todo mundo Pra longe Pelo que eu entendi Tá, vitória Beleza Cara, isso lembra um monstrim do Ragnarok Clique aqui pra continuar Defender todos os inimigos Vencemos Beleza Acabou tudo Ouça Nós Temos que estabelecer algumas regras E pior É Se você for me seguir Tá Bora lá Vamos ver qual é Carna Agora o bagulho já tá mais complicado Porque tem mais bicho aqui na tela A gente tem Duas cartas abertas Uma carta pra ser aberta Defenda todos os inimigos É Defenda não É Defenda-nos de todos os inimigos E proteja The scared tinker O stinker assustado O stinker assustado Será que é esse aqui? This look bad O stinker assustado É Tá Pelo que eu tô entendendo Ó Ah Isso não é a sua unidade Aqui Tá Esse é a nossa unidade, esse aqui ó Tiny Tinker, a gente tem que proteger Esse Tiny Tinker, a vida dele é bem baixa Se os bichos derem dano de dois Que nem a gente dá É dois tiros nesse aqui já era Isso aqui Burrow Summona inimigos, então esse ali é complicado Tá bom Vamos ver Ah, isso aqui é aquele Que a gente sumona perto e taca Pra longe Ué Não vai atacar eles não, gente Ué, Shotter Tem ataque inimigo Não entendi Salve, Gustavo Caraca, que louco isso E agora Eu tenho mais algo? Eu espero que o meu bicho lá Não fique Tá, a gente não pode Só no ataque melee Já fui Engraçado porque ele tá deixando eu fazer tanto ataque assim Acho que acabou Bom, é bom que o que eu tô protegendo foge sozinho pelo jeito Ó, o Burrows, que é esse daqui Summonou espíritos hostis adjacentes Vou botar isso aqui Que mesmo que o cara andar A gente consegue dar um steco nele Pronto Se rodou Quem é? Esse aqui é Burrow Burrow? Farewell, Will Jobling Ué, gente Calma aí Que louco Tá, unidades Eu só não entendi o funcionamento desse bicho aqui Qual é? Ó, resmenta Acabou? Ih, ele botou outro Zé Treta ali Ué? Sim, esse aqui é o meu Por que você não tá me deixando atacar? Ué? Taca Se soubesse que ele ia poder atacar Eu não tinha descido à toa Engraçado, ele fica piscando ali Que dá a impressão Que a gente pode fazer alguma coisa Mas nessa rodada E não Ai, ai Não pode Não pode vir aqui Isso Tá, a gente protegeu o bicho Mas Ouça Tá Ele tá falando as mesmas regras Que a gente tem que Proteger e tal Ué, onde que eu errei? Tá, aqui a gente já Tacou o bicho aqui Ele não pode atacar na mesma Mas a gente pode ir pra lá Não Ué, eu não É, não É, não A gente já gastou a vez Pelo jeito Essa rodinha aqui Tomamos uma pancada aqui Ué Tô mole Fim do ano A gente tem umas cartinhas Calma aí Ele tinha desenhado a caveira Calma aí Ó Ué Ué Ah, as áreas Ué Bom Pensei que ia sumir daqui Ah, ele sumonou um também Aí é guerra Aí eu sumonei um Ele sumonou outro O meu tem 6 HP O dele tem 2 Ah, eu só posso avançar até aqui Porque eu só posso avançar dentro dos Adjacentes a mim Beleza Vou tomar uma pancada agora Toma um leque Vitória Beleza Agora foi Com certeza A compreensão seria melhor Em português A gente entenderia muito melhor E estaria tomando mais vantagem Primeiro Quem é o bom do inglês aí The first sight of the eclipse É o que? A prime... Sight seria... A dica não? Is there even any way to prevent... Bom Não deixe Qualquer bolinha roxa E vai ter influências do Dusker Dusker É esse cara ali Né? Né? Do Not Relief Tem 4 bolas roxas A gente não pode deixar nenhuma Carving speed Ah tá Esses aqui que tem escrita no chão Eles tem algum tipo de atributo especial Que faz quando você pisar ali Ser uma coisa diferente Por exemplo Carving Da velocidade Pisar aqui É pisar nele Faz vir Hastenet O que que é Hastenet? E aqui Carving do poder Pisar aqui Faz você Se carregar Deve ser recarregar E tem os outros aqui Tá cheio de mosquitinho Tá Eu vim pro meio Porque aí eu escolho Pra onde eu tô afim de vir Só isso Hastenet É Exatamente Cara A vida desse bicho É muito alta Eu só vou dar 2 de dano Ele vai ficar vivo Quinhaca Calma aí Ah Vou dar-lhe uma Tancada dessa Ó Agora sobrou 1 de vida Agora eu quero ver Acelerado Acelerado Entendi Então eu fiz esse acelerado Aí E aí filho Vai Ah tá O acelerado Significa que eu posso Atacar de novo Porque eu tô acelerado Então dá tempo De eu atacar Mais uma vez No mesmo turno Já que eu pisei Naquele bloco Que me torna acelerado Como disse o Gustavo aí Mas Ele diz que a gente tem que colecionar os 4 roxinhos Será que são esses? 1, 2, 3, 4 Vamos descobrir agora Não Aqui temos Awake Que é pra sumonar Awake Awake E Awake Ô nhaca Esse aqui é o Awake mais forte Ah ha Ah ha Toma Dá-lhe uma porrada No cara do lado Isso aí Beleza Nada válido Aqui embaixo Fechou tudo Ele só tem 3 de vida Até o meu boot aqui Ele tem mais que ele Então Toma-lhe Nossa Deu 4 de dano Moleque E agora Eu matei todo mundo Mas ainda assim Será que é que eu carrego? Ó Tá carregando Podia carregar a minha vida Não? Não? Não deixe qualquer Bagulhete desse E aí Entendi o que ele quer Eu não tô vendo nenhum bagulhete desse Pra coletar esses roxinhos Outro Zé Porradeiro Tá já Danifiquei Cara Tá me intrigando Isso aqui Será que eu tenho que Ocupar todos esses Blocos de cor diferente Não pode ser Nossa Eu tô lotado De tropas Aqui Rapaz Tá Tô me carregando De novo Mas eu não tô curando Minha vida Droga Que coisa Uma fuleira é essa E aí Assim eu vou morrer Eu tô revoltado Ó Inimigos no quadradinho Será Que eu tenho que andar Por todos os blocos É isso? Pode ser não Aí Essa doeu Olha lá Como assim Gente Ainda tô meio Band-Aid na cabeça Olha que sacanagem Como é que eu ia defender Essa bagaça Alguém Entender Eu tinha que defender Quatro Pra não perder Essas quatro Hexágonos Senhor Petfinder Os espíritos Where are they Like that? Olha lá Ó A gente Precisa Pelo que eu entendi Cleanse Deve ser Limpar O terreno Do eclipse É É Tá Vai ser difícil Porque os selvagens Espíritos Estão É Furiosos Mas a gente Tem que correr O risco Agora a gente Tem acesso As skills Elas custam Um de lume E pode ser usada Uma por turno Cultivation Skill Cria Perto Da gente Dusk Influens O Charger Empurra Os inimigos Depois do ataque Tá Teoricamente Eu plantei Alguma coisa Ô bichinhos Loucos Vou plantar A mão na cara Deles Opa Olha Eu não sei O que a gente Fez Mas pelo jeito A gente Fez certo Agora Porque A gente Precisava Pegar os Quatro E a gente Pegou um Então Deixa eu Pensar Ainda Tem Tá Agora Reste Saber Se eu Botar Isso Aqui Se Esse Também Vale Pra Contagem Não Contou Não Valeu Como Assim Ok Próximo Turno Não Meu bicho Meteu um Contra-ataque No Doido Tá Sumonei outro bicho Ali E aí Gustavo Me Explica Uma Sete Desse Aqui Gustavo Sabe Tudo Desse Jogo Pelo Jeito O Jogo É Procedural Porque A Tela Cada Vez É Diferente Tá Vem Caro Joguinho Opa Menos Um Mais Um Isso Boa Beleza Formei Uma Barreira Vão Ser Obrigados A Pisar Nesses Troços Se Eu Bato Neles Ali Três Opa Opa Meu Deus Morreu Todo Mundo Junto Como Assim Que Absurdo Alguém Entendeu Mais Do Que Eu Me Explica Tá Eu Vou Atacar O Lumen Aqui No Caminho Que O Bicho Vem Na Minha Direção Ele Vai Pra Lá Vai Tomar Um Teco Ali Ó Foi Menos Um Mais Um Toma Ele Vai Embora Então Se Se a gente For Aqui Pra Esquerda O Bicho Vai Tentar Pegar A Gente Vai Cair Ali Onde A Gente Quer Que Ele Caia Então Então MJ Ele É simpático Só falta A gente Aprender Melhor Olha Olha só Tá faltando Um quadradinho Tô Até Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vou Meter Esse Aqui Que Vou Enfiar Porrada Em Todo Mundo Moleque Beleza Beleza Mais Está Vindo Corra É Feia Bem Arrumada Não Simpático Porque Por Não Ter A Legenda Em Português Eu Não Entendi Tão Bem Eu Entendi Mais Ou Menos Então A Avaliação Acaba Ficando Mais Ou Menos Por Culpa Da Tradução É Como Eu Sempre Digo É Inadmissível Um Jogo Ainda Nos Dias De Hoje Pleno 2022 Não Ter Legenda Em Português Ah Mas É Uma Produtora Pequena Não Tem Condição Traduz Com Tradução Do Google É Melhor Do Que Nada Tipo Meu Blog Tá Em 107 Línguas Delay De Tá A Lady Não Conseguiu Se Coordenar Pra Correr Pra Longe Antes Dos Espíritos Aparecerem Então Vamos Summonar A Aya Pra Assustar Os Espíritos Malvados Selvagens Pra Longe E Vamos Treinar A Defesa Com Quantos Inimigos Pudermos Mas Não Tem O Número Certo Pudermos Pode Ser Um Tá Esse Aqui Ó Burrow Ele Sumona Espíritos E Esse Aqui Shorter Dito Isso Nossa Tá Com Três Caixas Mas Agora É Diferente Cada Caixa É Uma Coisa Tudo Louco Eu Vou Tocar Tiro Em Você A Gente Só Pode Usar Uma Magia Dessas Por Rodada Dá Tiro Dá Tiro Dá Tiro Ele Botou Outro Palhaço Ali Ih Você Não Vai Descer Lá Não Né Ai Só Dei Dois De Dano Merda Dá Tiro Em Todo Mundo Gente Esse Ele Vai Morrer Meu Deus Aquilo Lá É A Minha Base Ele Vai Ele Vai Tomar Lá E Aí Como Olha Aqui O que é Se é uma aranha Se jogar Aqui Nesse Vai Ficar Com Zero Aqui Um Um Terceiro Ai Ela Tira Som E E E Vê se você entende melhor que eu mega nós tomou fumo de novo velho aqui tem outro piso strange nade danos causa mais a gente causa mais dano com ataque e a gente recebe menos dano então é legal se for combater ficar aqui em cima caraca aqui tem essa abelha que eu não testei ainda não entendi é que foi esse alvo não é sua linha de ataque ataca logo gente não é para tomar a bandeira digamos assim tá passam tudo café nossa eu fiz isso eu fui em cima aqui para ficar com bônus nossa quem está com o primeiro vence agora botei velocidade se a gente puder treinar outros seria legal joguei isso aqui em cima do bônus vamos esse aqui já travei e tá cara ele está fazendo uma barricada igual a minha aí não dá não dá não dá e aí 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 Ele entrou do zero e como era o meu personagem Não Cara Vai paz É só que eu já estou morto praticamente E aí 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 Passa a partida E aí E aí E aí E aí E aí O guia Quem aí sabe melhor em inglês O guia O guia A guide O guia É o único espírito Que acompanha a sua Que acompanha você na sua jornada Ele Vai prover você Com um Ticket E uma Skill Aqui ó Aia Spike Seeds Tá Então a gente tem aqui o Aia Spike Seeds Isso aqui é Como é que eu uso isso? Esse não é Spike Seeds Esse não é Spike Seeds Esse aqui também não Isso aqui são bichos né Tá? Ainda não posso Isso Ataca Ó Tá Esse bicho vai me dar no máximo 3 de dano Mas tá fugindo Putz O cara me jogou aquela skill que me jogou 2 pra trás Toma tiro Toma tiro Cadê? Aqui? Ainda não? Ó Não? 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 Ah não Vamos lá! Cara, vai lá! Eu estou treinando tudo que dá para treinar, mas... Olha! Olha lá! E aí quando eu faço ele reclama de outra coisa. Realmente esse jogo precisa voltar a tradução em português e a gente fica confuso aqui. Vamos lá! 7 minutos para a gente passar essa fase e encerrar com chave de ouro. E esse aqui não entrou no momento. E aí? Dota... Tinga... Tá! A gente está com as coisas e não está conseguindo. Ai ai. Tá, passa. Nossa, a gente está salvo aqui, mas a coisa está feita. Todo mundo se virou para mim, por que? Ai, eu só estou com o ciclo de vida, gente. Caraca. De novo. Olha esse inimigo. Ah, os que tiverem. Não, o disco verde só tem eu. Tá, nossa. Fiz alguma coisa boa e ataquei meio sem querer. Não importa. Olha, Altin, eu sou Aya. Espere, não é a Lady. Tá, pegamos a vitória. Não interessa como. Não entendi nada, mas a gente pegou a vitória. Ó, a conquista alcançada. Leaving the nest. Lembrando, galera, que a grande vantagem também de eu fazer conquistas é eu poder vender as chaves. Nestinho para poder pegar outros jogos. Aí eu posso, de repente, pegar mais para frente algum jogo aí. Eu já estou com uns sete ou oito reais lá. Eu peguei o Euro Truck assim. Eu peguei um outro lá. Esse Stream Avatar eu peguei assim também. Vocês estão muito caladinhos. Vamos. A Lady. Ó, Skill de cultivar. Herói. Ó, Skill de toque de vida. Sementeando. E empalar. E a Aya tem umas outras. Parecido. A coroa da árvore. Como assim a coroa da árvore? Ó. A sua primeira vez aqui, deixe-me mostrar para você os arredores. Se lembre. Que você pode sempre mandar seu feedback usando o report button. Ah, tá. Nossa, é uma árvore de skills. Uma árvore de skills da árvore. Entendeu? Não, esse é o mapa mundial. Não, meu deck de cartas. Depois eu posso sair arrumando então antes da partida. Só que aí eu não vou ter visto ainda como é a coisa. Para saber o que eu vou precisar. Bom, por enquanto a gente tem poucas, dá para levar tudo. Tá. Basicamente ó. Aqui é. Wooden bedroll. 2. 1. 1. 1. 2. 2. pode escolher que cartas você irá trocar a gente pode trocar duas tá sei lá não quero essa daqui ó selecione carne torredral muito provavelmente a gente não tem solo fértil todas as unidades crescerão tá mesmo tem até uma árvore cara cara de pau bicho me chamando de amigo ali ué ele tá dizendo ó que louco e aí tá ele não me deixou fazer nada ó e ataca logo ataca logo manda show e essa árvore aqui aqui ele diz que eu posso trocar a carta eu quero trocar essa pode não no começo da rodada só tá passa passa cá foi mais um saco queria saber se eu posso pegar essa árvore aqui ó então eu vou e aqui o objeto ele bloqueia o loja será que ele é para sair do local é estranho passa passa partida fazer o que tomei três de dano é um bocado de dano e como é que eu vou fazer aqui ó caraca moleque não dá para sair do local ai ai maldade tá tirei aqui o bagulho da árvore sabe que ele que vai voltar de novo né ó defenda de inimigos assim já são sete destrua todos os eclips tá a gente tem que destruir os os troncos que tem ali só falta um de dano não não me bate não gente não me bate chefe olha tá já foi manda chubo, ai já é skill nossa, destruí bem perdemos de novo, bom galera, eu agradeço a esse jogo a produtora eu agradeço o jogo ou que a produtora continue o new game a gente pôde conhecer o jogo, eu achei o jogo bem simpático a musiquinha é legal, a aparência também mas por falta das legendas em português não deu para a gente entender 100% o que era para fazer mas mesmo assim dava para fazer um tipo de tutorial assim mais gráfico e menos escrito para as legendas não serem tão fundamentais eu não sei se teria como fazer isso, mas seria uma boa pedida as teclas em si são tranquilas e é isso, bora para o próximo evento